Eu gosto muito de ter aqui em casa, e eu não deixo faltar nunca, em hipótese alguma, a tintura de erva baleeira. A tintura de erva baleeira, ela é o nosso xodózinho. É a nossa chave de ouro. Ela é aquela planta que ela vai servir como a nossa farmácia emergencial. Ela é aquela planta que não pode faltar no kit de primeiros socorros na tua casa. A erva baleeira, ela tem uma ação analgésica e anti-inflamatória. Você deu um mau jeito no pescoço, você caiu, bateu a perna, bateu o braço. Você dormiu mal durante a noite, acordou com um torcicolo, com dores no pescoço. Erva baleeira em todos esses casos. Você está tendo uma infecção urinária, erva baleeira vai te ajudar de uma forma excepcional. Você está com uma inflamação intestinal, a erva baleeira vai te ajudar. Você está com dores de cabeça, a erva baleeira vai ser incrível nesses casos. Por isso que eu falo, a erva baleeira não pode faltar na nossa casa. E o seu nome científico é Varronia verbenácea ou Córdia verbenácea. E nós utilizamos as suas folhas para fazer o chá por infusão ou a tintura com a erva baleeira. Cientistas descobrem substâncias anti-inflamatórias e analgésicas presente em uma planta brasileira. A erva baleeira é uma planta aromática e deliciosa para usar como tempero, mas também é excelente para nossa saúde. Na natureza, encontramos a farmácia de Deus e para usarmos dos seus benefícios, basta termos o conhecimento correto. Matheus Colombo, que é naturopata, terapeuta holístico e herveiro, desenvolveu um guia onde ensina um dos melhores preparos para se obter as propriedades das plantas medicinais. Neste guia, ele ensina o passo a passo para fazer tinturas de plantas em casa. Tintura nada mais é do que um extrato de planta medicinal que você pode fazer aí na sua casa, com a planta que você desejar, de uma forma muito fácil, muito rápida e muito barata. É isso mesmo, com qualquer planta que você quiser cuidar da sua saúde. De ora para nobres, manjericão, alecrim, hortelã, folhas de manga, enfim, açafrão da terra, entre tantas outras que você quiser fazer para cuidar da sua saúde de uma forma totalmente natural. Eu desenvolvi um guia onde eu ensino o passo a passo para que você possa produzir na sua casa as suas tinturas de plantas medicinais e assim cuidar da sua saúde e das pessoas que você ama, dos seus familiares, sem depender de tantos químicos. que aprendem a cuidar da sua saúde de forma natural e a fazer tinturas na sua casa, hoje mesmo, para cuidar da sua saúde e de quem você ama. Aperta quem sabe a mais para ter acesso ao meu guia de como preparar tinturas de plantas medicinais em casa. Toca aqui. Tem vídeos na internet que são absurdos, que deveriam ser excluídos, banidos e denunciados para o YouTube. Tem pessoas que ensinam você a fazer uma tintura com álcool de mercado e a tomar isso. Não façam isso em hipótese nenhuma. Por isso que eu falo, fazer tinturas é bom, mas você tem que saber como e ter o conhecimento correto para não fazer besteira e depois colocar a culpa de novo nas plantas medicinais. Obrigado.